Eu escutei muito isso, vocês devem ter escutado muito mais do que eu, inclusive, que é aquela pessoa que tá um pouco acima do peso e diz não, mas eu sou feliz assim, sou saudável, é o que me faz bem. Cara, isso criou-se uma cultura muito mais do tipo de aceitar isso ou existe, de fato, alguém saudável, tecnicamente falando, acima do peso? Isso é uma baita polêmica da nossa área, cara. Assim, eu acredito fielmente que a obesidade é uma doença, tá? Assim, a gente não pode romantizar o processo de obesidade. A gente não tá falando daquela pessoa com um pouquinho de gordura ali na barriga ou a mulher com um pouco mais de celulite, etc. Não, a gente tá falando de uma pessoa obesa, com IMC, né? Peso sobrenatura ao quadrado. Disproporcional ao... Exato, acima de 30. Uma pessoa bem disproporcional de peso. Essa pessoa, cara, ela tende a ter muitas outras alterações fora aquelas alterações anatômicas que a gente consegue já ver a olho nu. Uma circunferência abdominal mais alta, um peso maior, uma composição corporal mais robusta. Ela vai ter alterações antropométricas, metabólicas, risco de doenças cardiovasculares, maior risco de depressão. Entre tantas outras doenças, cara, hoje, só pra tu ter uma noção, são mais de 60 comorbidades associadas à obesidade como causa. Então, eu tô falando de diabetes, tô falando de hipertensão, tô falando de 12 tipos de câncer, tô falando de apnea obstrutiva do sono, infertilidade, entre tantos outros problemas. Tá, então, é pelo que eu entendi. Então, quer dizer que estar acima do peso pode interferir até no sono? Completamente. Existe uma relação muito forte em relação a sono e excesso de peso. Valeu,atiens. E aí E aí